Oi, eu de novo Como alguém se descobre assexual? Bom, cada pessoa que se identifica como assexual tem a sua jornada de autoconhecimento feita de uma maneira diferente, cada um em um tempo porém algumas coisas podem ser meio padronificadas como por exemplo, uma pessoa só vai conseguir se descobrir assexual provavelmente depois de no mínimo 11, 12 anos porque é realmente quando você começa a realmente perceber que seus amigos estão sentindo uma coisa que você não está necessariamente sentindo mesmo ou às vezes você não está nem sentindo diferente de uma pessoa que sente atração romântica que pode se perceber como arromântico ou até mesmo romântico homoromântico, heteroromântico mais cedo porque realmente é uma coisa mais enfiada na gente desde que a gente é criança desde que a gente é criança a gente vê realmente desenhos com casais, tudo bonitinho, todo mundo tendo uma relação mas quando a gente é criança a gente não vê casais tendo uma relação com fuk-fuk digamos assim porque a gente não está na idade disso, a gente não sente isso e a gente não pode saber disso também ainda então realmente alguém só vai conseguir se descobrir assexual depois de 12 anos pelo menos ou um pouquinho mais tarde mas ainda assim no caso começar a se perceber porque pra você se descobrir mesmo você tem que ver o termo na internet estudar mais e realmente ver se você se identifica com aquilo inclusive nessa parte de estudar o termo, etc também tem algumas pessoas que têm mais facilidade de se identificar do que outras por exemplo os próprios assexuais estritos do qual eu faço parte porque como a gente já não sente essa atração em nenhum momento da nossa vida é mais fácil a gente se identificar com aquilo porque a gente realmente não sente então não tem dúvida a gente acaba se identificando mais fácil algumas vezes até se aceitando mais fácil mas isso não é padrão tem gente que demora mais pra se aceitar ou às vezes até queria sentir mas não sente no meu caso eu sempre fui muito feliz por não sentir essa atração porque pra mim realmente nunca fez falta nenhuma diferente de pessoas que podem se considerar demissexuais, grisexuais ou qualquer outra categoria da intersexualidade essas são as outras duas que são mais conhecidas além da estrita e aí essa pessoa pode ficar um pouquinho mais confusa porque essa pessoa na maior parte da vida ela não sente essa atração mas pode ser que em algum momento ela sinta então isso causa uma confusão e demora mais pra a pessoa conseguir se entender como assexual tem meio que essas duas diferenças né a pessoa só vai conseguir se descobrir depois dos 12 anos e depois um pouquinho mais velha né quando ela achar o termo na internet ela vai começar a estudar mais em algum momento ela vai se identificar com aquilo ou na internet também pode ser na TV em algum lugar esse ano a gente teve algumas representações em mídias como por exemplo em Steven Universe eu não sei se na real saiu esse ano ou foi ano passado né que revelaram realmente que a peridote era aroace né e aí algumas pessoas da fandom foram procurar o que era isso algumas se identificaram, outras falaram ok é isso também teve em... o que é o nome? aquela série lá de sexo também teve Sex Education né que também teve uma personagem lá que ela se classifica como assexual provavelmente tá da zona estrita que ela vai lá conversar com a mãe do protagonista que é sexóloga e ela acaba falando olha eu não sinto isso daqui, eu tô querendo barilhar do normal ela fala não, você só deve ser isso daqui e ela fica mal feliz e tal foi uma representação legal pra comunidade só que a gente ficou bem triste né porque foi realmente uma coisa bem rápida sabe tipo não teve muito foco naquela personagem ela não era uma protagonista nem nada do tipo só pra citar a beleza, citou que existe e pronto e aí também a última representação que a gente teve que também foi esse ano foi do BBB né que o Vitor Hugo lá do BBB também se assumiu como assexual inclusive se eu não me engano ele é demissexual eu li em algum lugar isso eu não tenho certeza mas eu sei lá, eu espero que eu esteja certa aí acabou tendo várias matérias o pessoal falando sobre isso né porque BBB tá em alta né por aí tá sempre em alta, o pessoal fala né mesmo quem não assiste também escuta falar então teve muita gente também que por exemplo se descobriu até esse ano né por causa disso por causa do Vitor Hugo do BBB eu não me descobri assexual esse ano eu me descobri muito antes eu tenho 21 anos agora mas eu descobri o termo pela primeira vez com 16 e eu fui me assumir assim com alguns amigos primeiro lá pros 19 anos então teve dois anos ainda depois disso porque assim, quando eu descobri o termo eu já tava muito feliz sabe tipo eu já tinha descoberto o que eu era porque eu já tinha plena certeza de que eu era isso sabe não tinha nenhuma dúvida então tipo quando eu bati o olho no termo eu falei caraca é isso, é isso que eu sou e pronto mas eu não cheguei a falar pra ninguém eu não fiquei militando nem nada fora que eu nem cheguei a pesquisar muito sabe tipo eu vi meio que a definição básica e já foi o suficiente pra me identificar eu só realmente cheguei a pesquisar mais sobre o assunto e me assumir e tal quando eu realmente tentei entrar no relacionamento né e também quando eu tava com alguns amigos mais próximos que eu falei ah beleza eu posso confiar nessa pessoa também pra contar isso né aí eu realmente comecei a contar porque era algo essencial e também que eu queria sabe conversar com alguém de vez em quando sobre isso a minha primeira amiga que eu também contei sobre isso ela também era LGBT né então tipo foi um pouquinho mais fácil pra ela entender né apesar que não é toda LGBT que entende a sexualidade né até porque é uma letranha bem apagada na sigla o pessoal da comunidade sexual é uma galera que sofre tanto fora da comunidade LGBT tanto dentro né igual por exemplo o pessoal que é trans apesar que eu acho que o pessoal que é trans ainda sofre um pouquinho mais é uma coisa mais física a gente acaba sofrendo mais um pouquinho sobre quatro paredes inclusive isso vai render um vídeo a parte aqui no canal né de esse fobia no dia a dia não sei se esse é o título pra realmente mostrar pras pessoas o que uma pessoa que é assexual sofre que realmente as pessoas pensam que ah não imagina você só não faz isso mas você não sofre nada ninguém fala nada pra você vai pensando vai pensando no meu caso eu tive muita sorte da galera que tá ao meu redor não encher muito meu saco por causa disso ainda mais porque querendo ou não meu sexo biológico é o feminino né pra meninas tem um pouquinho menos de pressão por causa disso então é um pouquinho mais tranquilo pra vocês assumirem o pessoal fala mesmo os bosta mas se eu tivesse uma sensação do sexo oposto com um migulinho e o caralho e tudo aí provavelmente isso causaria mais reações negativas e mais peso assim né pro meu lado por causa do mundo né extremamente sexualizado principalmente pra parte dos homens então homens assexuais acabam sofrendo um pouquinho mais do que mulheres inclusive isso dá pra desenvolver outro vídeo a parte né sobre masculinidade e sexualização compulsória das pessoas talvez eu faça um vídeo sobre isso se vocês quiserem ou se eu tiver afim também enfim eu falo muito mais enfim eu tenho que falar ai 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 bom esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado e que você tenha deixado o like aí embaixo pra fortalecer a gente e se você gostou também se inscreve no canal porque vai ter mais vídeos como esse aqui em breve né vai vem eu tô fazendo aí um ou dois vídeos por semana mas pelo menos um por semana sempre tem ou se não eu faço uma live mas tá difícil eu tô tentando não fazer live tipo o máximo que eu posso eu tô querendo fazer vídeo vídeo, vídeo, vídeo então se vocês puderem me ajudar eu vou ficar profundamente agradecida e aí a gente se vê em mais vídeos aí em breve aqui no meu amado espaço uuuu ai girar devagar não dá o mesmo efeito viu o que é feito ? que é só